Parceria Lopes e Gales CGN, é o Costa Azurra para você conhecer. São apartamentos de três dormitórios com uma suíte ou se você preferir também tem a opção de dois dormitórios. Completa a área de lazer e as obras estão em ritmo acelerado. Vai dar uma pequena entrada e o saldo em até 240 meses com a Caixa Econômica Federal e com todas as garantias que a Caixa oferece para você. Então visite o apartamento modelo decorado na Avenida Sargento Geraldo Santana 420 no Jardim Marajoara. É o Costa Azurra te esperando.